Mariana foi muito desejada, desde o dia da concepção, ela já começou a mudar nossa vida para melhor, graças a Deus. E é um presente de Deus na nossa vida, não só para nós, mas para nossa família toda, eu acredito. Eles esperam muito por esse momento, foi uma gravidez planejada, foi uma gravidez que foi abençoada por Deus e teve a intercessão de Nossa Senhora, que a gente descobriu que eu estava grávida no dia de Nossa Senhora, nesse ano, que é dedicada a Maria, o ano mariano. Eu até imaginava que ela fosse na sessão que vem, mas ela resolveu a minha esse ano como nosso maior presente de Natal. E a gente tem certeza que vai mudar nossa vida, que a gente já ama muito, que a gente vai cuidar dela com muito cuidado, com muito amizelo, com muito amor. Antes dela nascer, já é inexplicável, porque eu acredito que seja mais inexplicável do que eu estou sentindo e muito menos palavras para te agradecer e me proporcionar isso. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti, é sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós, é saber se sentir infinito, um universo tão vasto e bonito, é saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu, é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações, e assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorriso e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trimbala, parceiro, e a gente é só passageiro pra X a partir. Que a vida é trimestre que a vida é permanente.